E aí, bebezinho, vai correr ou vai ver? Vamos ver. E aí, bebezinho, vamos embora então, vamos ver? Vamos fazer assim, você senta aqui de costas. De novo? Vamos fazer de novo? Você que sabe. Ah, vamos mostrar o antes. Fez como estava antes? Aham. Mostra o som daí, vamos ver como é que está agora. Mostra lá como é que estava antes. Um bebê, né? Era um bebê. Um bebezinho mesmo. Sete vezes. Quase que pariu. Quase que partiu. Vocês não podem dar risada, hein? Só a gente pode dar risada, tá? Lembrem que vocês... Só de casa para entender, tá? O ideal é que isso aqui está tudo verde. E às vezes aqui no centrinho, pode estar até um pouquinho vermelhinho. Quanto mais azul está isso aqui, pior. E olha só o que tem de capacidade de mandar sair para frente. Praticamente, praticamente a região de ponta e região apical dele. Do coração dele. Ou seja, pegando o coraçãozinho dele aqui, só tem que tentar empurrar. E mesmo assim, fraquíssimo. Fraquíssimo. Então, deixa eu sacar a dica aqui. clara. Clara e importante. Quando a gente pode baixar agora, por gentileza. No esforço, cara, não dá nada. Praticamente. De 6.7 para 7.1, praticamente não mudou nada. Estava esforçado o tempo inteiro. Ou seja, ele não tinha uma capacidade de melhorar no esforço. Então, provavelmente, você é um paciente que durante o treino... Cara, falta de ar para cacete. Você pode ter... Fez o sério lá. Imagina. E tem ponto para recuperar. Por quê? Você não tinha capacidade de estar saindo para frente, né? De você conseguir nutrir todo o tecido para ter uma recuperação rápida. Uhum. Baixo demais. Tá? Baixo um pouquinho, por favor, no esforço. Mais uma vez. E o esforço. Aquilo que eu estava vendo para você, do gráfico aqui. Da tabela aqui. Do verde para cima aqui. Que é o bom. Maravilha. Esse nó que você tem uma resposta boa durante o esforço. Quando você está de verde para baixo... O tom de azul. Então... Pô, é o blue nitro, pô. É. Olha o GW dele ali, irmão. Eu estava fazendo uma parceria com a Blue Fit aí. Eu queria deixar tudo... Green Blue. Foi. Agora. Então... Aqui é uma imagem. Nessa primeira imagem aqui, no canto superior esquerdo, a gente está vendo o coração em quatro câmeras, tá? Por que a gente fala que é quatro câmeras? Porque eu consigo ver o ventrículo esquerdo, que é essa primeira imagem aqui, essa câmera grande ali. Embaixo aqui é o átrio esquerdo. Do lado de lá, tá? É o ventrículo direito. E aqui, isso. O ventrículo direito. E aqui, o átrio direito. Esse aqui é o coração. Do bebezinho na época, né? O bebezinho dá uma frasão de injeção bastante reduzida. Uma cavidade grande. Se não me engano, a cavidade do bebezinho deu em torno de 69. O normal é até 59. Geralmente, é a cavidade de pacientes que tem um coração de treinamento de força, né? É um músculo bastante mais hipertrofiado. E uma cavidade que não é tão grande assim, tá? Geralmente a cavidade é menor, tá? Se você olhar as paredes do coração dele, é um coração que tá fazendo isso aqui. Esse movimentinho aqui assim, ó. Quase que não... Qual que é o movimento normal? Qual que é o movimento normal? Ó, boa ideia, hein? É mesmo, hein, Gorda? O coraçãozinho batendo assim, ó. O normal é isso aqui, ó. Tem que ter vigor. Ele só tá assim. O teu só tá ameaçando. Só tá ameaçando. Então, você vê... Olha só aqui, ó. Praticamente, o coração que quase não contrai, né? Vou no voo. É. É um coração que realmente... Não sei se você quer dica aqui. Que a gente chama de não sei se você quer dica aqui importante. Estabelecer. E esse é o coração do bebezinho, tá? De janeiro de 2023. Janeiro de... Ó, 28 de janeiro de 2023. Um ano atrás. Um ano atrás. Tá, cavidades grandes. Um ano e um mês, é. Né? É, um ano e um mês aí, mas praticamente. As atuais, né? Essas são... Essas são duas imagens. São quatro imagens, mas que tá mostrando uma melhora da condição no coração do bebezinho. Obviamente que não é um coração normal. A gente sabe disso, né? Mas olha a contratilidade, como já tá bem melhor. A gente fez, ó. Ó, logo antes de começar o Monster, ó. É, tá lá nos stories. 19 e 30, ó. Tá nos stories. Ó. Diferença de contração, né? É, melhorou bastante, né? Melhorou muito. Ó, olha como era antes. Esse é o antes. Olha como era antes. Antes era assim. Antes era assim. Ó lá. Olha isso aí embaixo. É, o de baixo, né? Não dá pra, não dá pra minimizar, Alex, por os dois, abrir os dois? Pô, a serenha é massa, por nós abrir os dois. Esse é o atual. Esse é o atual. Né, obviamente... Vou tentar deixar um do lado do outro. É, obviamente, hein, pessoal, de casa aí, ó. A possibilidade... O bebezinho ainda vai fazer o exame com a gente completo, com análise, com tudo e tal. Mostrar a evolução dele. A gente tá vendo já que ele teve uma melhora. Obviamente que não é ainda um coração normal. Mas, pô, pessoal, de como ele estava antes, né? Eu vou melhorar bem significativa, né? Hoje o bebezinho usando doses bem baixas, praticamente um TRT de testosterona. Tá usando todas as medicações para a ciência cardíaca que se tem no mercado de melhor pra ele. Ele tá sendo um adepto de, realmente, de doses muito baixas, porque ele é um paciente que precisa manter uma certa dose de testosterona porque ele tem hipogonadismo. E daí porque ele tá utilizando aí o uso de recurso ainda. Só que é dose bem baixa. Cada 15 dias, né, bebê? Cara, eu tava usando cada 10, 15, enquanto eu lembro. É. De verdade. Show. É que eu vou provar isso pro público. Em breve, em breve. Em breve. Boa. Boa, aí sim, ó. Pessoal de casa consegue ver bem, será? Sim. Diferença, hein? Nossa, diferença. Tá vendo o que tu tá vendo, bode? Igualzinho. Pô, que show de bola. Põe pra ele, né? O lado esquerdo era o antes? É. Olha a diferença do tamanho da cavidade lá, ó. Pra essa daqui, que já tá bem menor. É, não. Tá bem desinchada. É. Aqui, ó. O pessoal, talvez, em casa possa estar olhando ali com a diferença de tamanho, etc. E tal. Mas se vocês forem olhar, aqui tem um número de 5, 10, 15. Lá, ó. 5, 10, 15. O 15 aparece. Então, ou seja, eu tive que reduzir o tamanho do coração dele pra poder caber na imagem. Verdade. Aqui eu não mexi nada. Tá vendo? Aqui eu não mexi nada. E cabe aqui na imagem aqui. Caraca, diminuiu o terço a escala. É. Entendeu? Então, assim, pra você ver como... Pra mostrar você lá dentro daquela imagem pra ele poder ver, entendeu? Pra o teu coração caber na imagem. Que lá na época, naquele tempo lá, a imagem, nessa conformação aqui, não cabia na imagem toda ali. Eu tive que mudar. Tive que aumentar ali. A escala ali. É que agora não pegaram a minha cara. Vocês entenderam, pessoal de casa, o meu primeiro exame teve que aumentar a escala ali, né? Mais de 15. Pra poder caber na imagem, pra poder aparecer a imagem dele. Aqui eu não mexi nada, tá? E olha aqui. Cabe totalmente o coração dele aqui ainda. Ainda sobra um pouquinho. Né? No coração dele. Obviamente, gente, isso aqui foi uma imagem coletada, né? No paciente sentado, numa cadeira, improvisada aqui no estúdio aqui, do Monster. Via anus. Né? Porra. Tá? Então, assim, ele vai com a gente agora em março fazer o exame dele completo. A gente vai mostrar depois pra vocês o análise de strength, o trabalho miocático dele, a recuperação, o quanto que ele melhorou. Mas mais uma vez. E o V2 dele também. Na época a gente não fez o V2 dele, né? Foi feito? Foi feito. Não, foi feito. Você fez? Foi, correu. É até engraçado. Ele fez 106%. Aí eu até depois encontrei o Gorgonaldi. O Gorgonaldi falou, não, mas no relato ele fez. Mas fez 106% e tal. Tá bom, não sei o que. Era acima de 100%. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Não tá bom. Aí eu encontrei, botei pro Ed, botei pro Ed, botei um áudio. Aí depois eu encontrei com ele lá em Curitiba. Eu falei, ô, ô, Gorgon. Não, cara, 106 não é bom, hein? Ele falou assim, quem você? Eu sou o cara ali. Porra, não lembro, cara. Eu falei, 106% ainda não é o ideal. Então, o pessoal que tá em casa, entender que fez 106% do previsto, não é indicado pra esse paciente. Pro atleta, né? Pro cara que treina em alta intensidade. Que treina com alta intensidade. Eu esperava no mínimo acima de 110. O ideal mesmo acima de 120. Não, é. Não, é. Tchau. 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 Obrigado.